Volta com o Brasil Urgente, olha só, a Prefeitura de Prudente decretou situação de emergência por conta da dengue. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial, a gente conversa com a Laís Araújo, que tem as informações, né? Saiu a decisão hoje, a cidade enfrenta uma situação delicada, não é igual do ano passado, mas já é uma situação aí que acende o sinal de alerta. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Em edição extra-oficial do Diário Oficial, publicada nesta sexta-feira pela manhã, o Prefeito Ed Thomas decretou situação de emergência para dengue na saúde pública de Presidente Prudente. A medida foi adotada para a execução de ações necessárias ao combate da proliferação do mosquito transmissor da dengue e ao atendimento dos infectados pelo vírus, em razão do eminente perigo de epidemia da doença. Com esse decreto, o Poder Executivo fica autorizado a determinar e executar as medidas necessárias ao controle da doença e do mosquito transmissor. Também autoriza a Secretaria Municipal de Saúde a requisitar pessoal e equipamento dos órgãos da administração pública direta e indireta na missão de combate aos focos de proliferação do Aedes aegypti. De forma excepcional, o decreto permite também a contratação temporária de pessoal, com base na Lei Complementar Municipal nº 192, de 2013. Claro que devidamente justificada e visando a atender especificamente os objetivos da norma, ou ainda o pagamento de horas extras aos servidores envolvidos. O decreto autoriza ainda a Fabiana a mobilização intensiva da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, da Vigilância Epidemiológica e dos órgãos de saúde do município. De acordo com os dados do painel de monitoramento da dengue, criado pelo governo do estado de São Paulo, o presidente Prudente já registrou em 2024, até o momento, um total de 33 casos confirmados da doença. Mas possui outros 1.110 em investigação. Fabiano. Tá ok, Laís, obrigado pelas informações e o bom trabalho pra você. Situação delicada, né? A prefeitura tomando essas medidas pra, né, conter o avanço da doença. Gente, vamos embora.